Vem, serenidade. Vem cobrir a longa fadiga dos homens, este antigo desejo de nunca ser feliz, a não ser pela dupla humidade das bocas. Vem, serenidade. Faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros e com que os ombros subam à altura dos lábios. Faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos. Carrega para a cama dos desempregados todas as coisas verdes, todas as coisas vis, fechadas no cofre das águas. Os corais, as anémonas, os monstros sublunares, as algas, porque um fio de prata lhes enfeita os cabelos. Vem, serenidade. Com o país veloz e virginal das ondas, com o martírio leve dos amantes sem Deus, com o cheiro sensual das pernas no cinema, com o vinho e as uvas e o frémito das virgens, com o macio ventre das mulheres violadas, com os filhos que os pais amaldiçoam, com as lanternas postas à beira dos abismos, e os segredos, e os ninhos, e o feno, e as procissões sem padre, sem anjos, e contudo com Deus molhando os olhos e as esperanças dos pobres. Vem, serenidade. Com a paz e a guerra, derrubar as selvagens florestas do instinto. Vem e levanta palácios na sombra. Tem a paciência de quem deixa entre os lábios um espaço absoluto. Vem e desponta a oriunda dos mares, orquídea fresca das noites vagabundas, serena espécie de contentamento, surpresa, plenitude. Vem dos prédios sem almas e sem luzes, dos números irreais de todas as semanas, dos caixeiros sem cor e sem família, das flores que arrebentam nas mãos dos namorados, dos bancos que os jardins afogam no silêncio, das jarras que os marujos trazem sempre da China, dos aventais vermelhos com que as mulheres esperam a chegada da força e da vertigem. Vem, serenidade. E põe no peito sujo dos ladrões a cruz dos crimes sem cadeia. Põe na boca dos pobres o pão que eles precisam. Põe nos olhos dos cegos a luz que lhes pertence. Vem nos bicos dos pés para junto dos berços, para junto das campas dos jovens que morreram, para junto das artérias que servem de campo para o trigo, de mar para os navios. Vem, serenidade. E do salgado bojo das tuas naus felizes despeja a confiança, a grande confiança, grande como os teus braços, grande serenidade. E põe teus pés na terra e deixa que outras vozes se comovam contigo no outono, no inverno, no verão, na primavera. Vem, serenidade. Para que se não fale nem de paz, nem de guerra, nem de Deus, porque foi tudo junto e guardado e levado para a casa dos homens. Vem, serenidade. Vem com a madrugada. Vem com os anjos doiro que fugiram da lua. Com as nuvens que proíbem o céu. Vem com o nevoeiro. Vem com as meratrizes que chamam da janela o volume dos corpos saciados na cama. As mil aparições do amor nas esquinas. As dívidas que os pais nos pagam em segredo. As costas que os marinheiros levantam quando arrastam o mar pelas ruas. Vem, serenidade. E lembra-te de nós que te esperamos há séculos sempre no mesmo sítio. Um sítio onde a morte tem todos os direitos. Lembra-te da miséria dourada dos meus versos. Desta roupa de imagens que me cobra o corpo silencioso. Das noites que passei perseguindo uma estrela. Do hálito, da fome, da doença, do crime. Com que dou vida e morte a mim próprio e aos outros. Vem, serenidade. E acaba com o vício de plantar roseiras no duro chão dos dias. Vício de beber água com o copo do vinho milagroso do sangue. Vem, serenidade. Não apagues ainda a lâmpada que forra os cantos do meu quarto. O papel com que embrulho meus rios de aventura. Em que vai navegando o futuro. Vem, serenidade. E pousa, mais serena que as mãos da minha mãe. Mais úmida que a pele marítima do cais. Mais branca que o soluço, o silêncio, a origem. Mais livre que uma ave em seu voo. Mais branda que a grávida brandura do papel em que escrevo. Mais humana e alegre que o sorriso das noivas. Do que a voz dos amigos. Do que o sol nas searas. Vem, serenidade. Para perto de mim. E para nunca. De manhã. Quando as carroças de hortaliça chiam por dentro da lisa e sonolenta tarefa terminada. Quando um ramo de flores matinais é uma ofensa ao nosso limitado horizonte. Quando os astros entregam ao carteiro surpreendido mais um postal da esperança enigmática. Quando os tacões furados pelos relógios podres. Pelas tardes por trás das grades e dos muros. Pelas convencionais visitas aos enfermos. Formam, em densos ângulos de humano desespero. Uma nuvem que aumenta a dano periferia que rodeia a cidade. É então que eu te peço como quem pede amor. Vem, serenidade. Com a medalha, os gestos e os teus olhos azuis. Vem, serenidade. Com as horas maiúsculas do cio. Com os músculos inchados da preguiça. Vem, serenidade. Vem, com o perturbante mistério dos cabelos. O riso que não é da boca nem dos dentes. Mas que se espalha inteiro num corpo alucinado de bandeira. Vem, serenidade. Antes que os passos da noite vigilante Arranquem as primeiras unhas da madrugada. Antes que as ruas cheias de corações de gás Se percam no fantástico cenário da cidade. Antes que, nos pés dormentes dos pedintes, A cólera lhes acenda braças nos cinco dedos. A revolta semei florestas de gritos. E a raiva vá partir as amarras diárias. Vem, serenidade. Leva-me num vagão de mercadorias. Num convés de algodão e borracha e madeira. Na hélice imigrante. Na tábua azul dos peixes. Na carnívora concha do sono. Leva-me para longe deste bíblico espaço. Desta confusão apública dos mitos. Deste enorme pulmão de silêncio e vergonha. Longe das sentinelas de mármore. Que exigem passaporta quem passa. A bordo, no porão. Conversando com velhos tripulantes descalços. Crianças criminosas fugidas à polícia. Moços contrabandistas, negociantes mouros. Emigrados políticos que vão em busca da perdida liberdade. Vem, serenidade. E leva-me contigo. Consigando-nos comendo amoras e limões. E música de harmónio. E ciúme. E vinganças. E subindo nos ars o livre musical O alfacho rubro que iam nos seios da terra ao sol. E se queid-te o livro. O alfacho rubro que iam nos seios da terra ao sol.